sejam todos bem vindos ao nosso canal receitas leves para mais uma execução espero que vocês gostem do que nós vamos oferecer hoje nós vamos mostrar aqui pra vocês que nós vamos ter aqui de sugestão nós vamos deixar aí na descrição do vídeo os ingredientes que nós vamos usar vamos aqui fazer um omelete de espinafre tá bom como vocês estão vendo aqui nós vamos dar uma refogada nele antes para a gente fazer aí a massinha do nosso omelete vamos usar apenas um ovo que é para apenas uma sugestão vamos usar o creme de leite para dar uma cremosidade tá bom tenho certeza que vocês já viram a prévia na nossa página do instagram arroba receitas ponto leve podem nos seguirem lá aí para tempero nós vamos refogar aqui o espinafre com um dente de alho e uma rodela de cebola picadinha e para dar um gosto nós vamos colocar um pouquinho de coentro e aí o queijo vai ser para nós colocarmos ali na massinha do omelete nós vamos usar apenas um ovo e para complementar como acompanhamento vamos fazer aqui um chips de abóbora espero que vocês gostem dessa execução vamos ali no nosso passo a passo estamos aqui pessoal na frigideira vamos usar aqui ó duas colheres de banho de porco meia colher tá bom um aqui vai ser o nosso refogado que nós vamos fazer tá bom e a outra nós vamos usar aqui para o nosso chips de abóbora que nós vamos fazer tá bom muito prático vamos usar aqui um pouquinho de banho de porco e nós vamos aqui ó acrescentar na nossa frigideira o nosso a nossa abóbora e nós vamos temperar aqui com pimenta do reino e também sal a gosto vamos pegar aqui um pouquinho de pimenta do reino conforme vocês estão vendo e vamos pegar também um pouquinho de sal a gosto olha só que bonito que vai ficar apenas com banho de porco e aí nós vamos aqui ó fazer o refogado pegando aqui o nosso alho tá bom e também a cebola aqui vai ser o nosso refogado de espinafre tá bom olha aí que maravilha tá ficando tá bom já tá aqui já picadinho ó vamos colocar aqui o espinafre bem rápido bem prático dá uma salteadinha mesmo tá bom enquanto ele vai ficar ficando pronto aqui ó vamos colocar um pouquinho de sal a gosto olha aí que maravilha aqui é o que nós fazemos ali ó já tá praticamente pronto só dá uma salteada aqui ó no nosso espinato vamos já desligar aqui o fogo e esse refogado aqui vai ser incluso lá no nosso homem que nós vamos fazer aqui ó o nosso chips de abóbora tá bom então vamos ali ao preparo do nosso homem e vamos aqui ver como que ficou ó o nosso refogado de espinafre apenas uma porção alho cebola banho de porco como sugestão mas pode ser azeite e aí eu vou mostrar pra vocês aqui ó como que ficou o nosso chips olha de abóbora abóbora vamos colocar aqui no nosso prato tá bom lembrando que nós utilizamos aqui a banho de porco nesse chips tá bom e aí vamos deixar aqui de canto vamos mostrar pra vocês aqui como que vai ser o nosso o nosso omelete vamos usar aqui apenas um ovo vamos usar aqui também duas colheres de creme de leite aí nós vamos bater aqui tá bom ó tá bom vamos bater aqui o nosso omelete com o creme de leite e aí nós vamos acrescentar aqui nesse omelete vamos acrescentar vamos usar aqui a mesma colher de creme de leite vamos utilizar aqui o coentro tá bom e aí nós vamos acrescentar aqui também aquele aquela fatia de queijo mozzarela tá bom como sugestão e aí por último aqui nós vamos acrescentar aqui ó e aí por último aqui nós vamos vamos colocar aqui ó agora aquele espinafre lá nossa reforço tá bom e aí nós vamos acrescentar aqui ó a nossa reforço tá bom e aí vamos aparecer a base tá bom aqui ó olha aí o nosso omelete de espinafre queijo tá bom sal a gosto e coentro tá bom então vamos ali pra frigideira ver como que vai ficar o nosso omelete E aí pessoal, estamos aqui na frigideira, ó, conforme vocês estão vendo aqui, nosso omelete já, a massinha já está pronta. Usamos apenas um ovo, duas colheres de creme de leite, queijo, né, uma fatia e também o espinafre e o coentro. Já com a nossa frigideira já aquecida aqui, ó, nós vamos deixar ela aqui, ó, em fogo baixo, tá bom? Vamos abaixar mais um pouquinho, porque já estava quente, então nós vamos colocar aqui o omelete de espináfre, tá bom? Tirar tudo o queijo aqui, tá? Vamos usar essa colher aqui, tá bom? Muito bom para esse tipo de coisa, de omelete ou de panqueta, né? Então nós vamos deixar aqui por dois minutinhos, até dar uma consistência. E aí nós vamos aqui nas laterais, ó, tá vendo? Não vai mudar porque é antiaderente. Tá, vamos deixar aqui por dois minutos. E aí já já nós vamos ver aí a finalização. Como acompanhamento ali, nós fizemos um chips de abóbora, tá bom? Então deixa aí de dar o seu gostei aí nessa execução, tá bom? Então já já nós vamos mostrar aí a finalização. Também nós vamos dar uma virada aqui nele, já já, tá bom? Vamos mostrar para vocês aqui como que nós vamos fazer, ó. Veja que ele já está bem consistente, ó, solto. Não sei se vocês percebem aí na freiteira. Vamos apenas dobrar aqui, ó. Tá bom? De um lado. Vamos dar uma seladinha aqui. Então aí vamos virar ele mais para trás. E aí. E vamos, ó, dar mais uma dobrada nele. Olha só. Como ainda ficou bonito aí o nosso omelete. E aí já nós vamos ver aí a finalização do nosso prato, tá bom? Omelete de espinafre. Então vamos ali a nossa finalização. Então é isso aí, pessoal. Vamos aqui a nossa finalização do nosso prato, conforme vocês ensinaram aqui, ó. Nosso chips de abóbora. Espero que vocês gostem aí dessa sugestão. Vamos ali ver como que ficou o nosso... Nosso omelete, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Nosso omelete de espinafre. Olha só como que ele ficou bonito. Essa execução. Espero que vocês gostem aí. Possa executar na casa de vocês. Vamos colocar aqui um pouquinho de orégano. Para dar aquele gostinho, ó. No nosso prato. Olha só. Bonito, né? Espero que vocês possam fazer em suas casas. Simples. Saudável. Tá bom? Essa é a opção de hoje. Não deixe de dar o seu gostei. Os ingredientes dessa execução vai estar na descrição do nosso vídeo. Tá bom? E não se esqueça aí de ir lá na nossa página do Instagram. ArrobaReceitas.Leve. E pode compartilhar essa sugestão com outras pessoas. Tá bom? Até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.